Olá Brasil, oi Santa Bárbara do Oeste, sejam todos bem-vindos, estamos começando mais uma edição aqui do Jornal da TV SB Notícias, a partir de agora muita prestação de serviço, informações precisas para você, viu? Nesta terça-feira, dia 19 de outubro de 2021. Bom, você vai participando aqui junto com a gente através do nosso WhatsApp, que é o 997-824426, fiquem à vontade para vocês interagirem aqui junto conosco, enviando aí sugestões de reportagens para este número que aparece na tela, você faz uma filmagem, tira uma foto, fique à vontade, envia um vídeo, você é o nosso repórter aqui do Jornal da TV SBN, tá bom? Vamos compartilhar aqui o nosso programa de hoje? Compartilhe para que o nosso jornal possa alcançar o maior número de pessoas possíveis. Vai se inscrevendo no canal, clique no gostei e ative o sininho, tá bom? Bom, olha, vamos falar, começar aqui o nosso programa de hoje, o Jornal, a edição de hoje, falando sobre um episódio que ocorreu na madrugada de ontem, aqui em Santa Bárbara do Oeste, no pronto-socorro do Dr. Afonso Ramos, né? Houve até o intermédio aí, a intervenção, melhor dizendo, da polícia militar, que foi acionada. Porque, veja só, vários pais levaram seus filhos para serem atendidos no pronto-socorro, na ala de pediatria. Mas, segundo aqui informações do boletim de ocorrência, o médico não quis atender. Alegando que estaria sozinho no plantão, naquela noite, naquela madrugada. Pois bem, a polícia se deslocou até lá, a unidade de urgência e emergência. O motivo que levou os agentes de segurança foi esse que eu acabei de relatar, que o médico estaria sozinho e, por isso, atenderia somente os casos de emergência a partir da zero hora. E o expediente desse médico era das sete da noite até as sete da manhã. Agora, a Secretaria de Saúde de Santa Bárbara do Oeste disse, aliás, e nota, a imprensa de que está sendo aberta aí uma sindicância, aliás, com a empresa contratada pelos serviços prestados do atendimento médico pediátrico de urgência e emergência, nos pronto-socorros, onde avalia-se a responsabilidade pessoal do profissional omisso. Agora é o seguinte, se a pessoa vai lá, leva, olha aí, volta para mim, por favor, o Laércio, se a pessoa vai no pronto-socorro, ela vai por necessidade. Se ela vai até um PS, é porque já é urgente, já é urgência e emergência, não é isso? E aí, apenas um médico atendendo ali, fica sobrecarregado para esses médicos. Então, o médico não poderia ter feito aquilo, não atender, claro, é aí que eu falo, né? Falta fiscalização, falta coordenação, né? Porque se tivesse alguém ali que respondesse naquele momento pelo PS, não teria dado esse chabu todo. Mas médico que não quer atender, infelizmente. E olha que ontem foi o dia do médico, né? A prefeitura que mais do que nunca é responsável por isso. E onde que fica a população? Sem atendimento? É dar um tapa na cara do nosso povo. É dar um tapa na cara do nosso povo. Que paga por demais caro os nossos impostos aqui na nossa cidade barbarensa. Agora, a gente sabe que tem várias denúncias que chegam aqui para a nossa equipe de jornalismo. Tivemos na semana retrasada, passada, e tivemos agora aí, neste último final de semana, a falta de médicos em Santa Bárbara do Oeste. Isso não é de hoje. Porque sabe o que acontece, minha gente? Tem médico que não vai trabalhar, tem pouquíssimos médicos, pouquíssimos médicos aqui nas unidades de urgência e emergência. E aí quem passa por essa situação, por esse constrangimento, é o nosso povo. Tem que implorar por atendimento. Não dá para admitir uma coisa de... Olha só como que ficou lindo aqui o pronto-socorro Afonso Ramos, né? Imagem linda aí, ó. É, a anterior. Mas veja aí, sem estrutura nenhuma. Sem estrutura nenhuma. Estrutura pessoal, estrutura humana. Falta gente, falta profissionais, enfermaria. Falta médicos, falta tudo. Falta equipamentos. E até onde, até quando nós vamos ter que aturar isso? Temos que dar voz aqui ao nosso povo, à nossa gente. Mas eu vou ficar de olho nessa situação, né? Aliás, que quando o vereador, né? Os vereadores, eles vão lá para fiscalizar. Sabe o que acontece, minha gente? Né? Aí sim que eu falo que é um abuso de autoridade, né? Quando o vereador... Porque acontece o seguinte. Quando a população passa isso, que esse povo passou na madrugada de ontem. Ou eles chamam, né? A população chama a polícia, né? Isso, produção? Ou chama o vereador, não é isso? E quando chama... É? Mais o vereador. Mais o vereador, isso. Aí quando chamam os dois aí, aí vem a guarda junto também. Né? É uma barbaridade o negócio desse. É uma piada, não é? Não é uma piada, né? Dá para admitir um trem desse aí, minha gente? Mas olha, contem conosco, que a nossa equipe, a nossa reportagem vai estar acompanhando. Nós exigimos que o município de Santa Bárbara do Oeste, que a Secretaria de Saúde de Santa Bárbara, não é de hoje, que vem reclamações. Ah, que a saúde é isso, que é aquilo, que a saúde nunca vai melhorar no país. Nós queremos saber da nossa cidade, como que está o atendimento digno ao nosso povo aqui na Saúde Pública de Santa Bárbara. Viu? Não dá. Tem que envolver caso, fazer um registro policial para poder reivindicar os direitos que o cidadão já tem, né? Por Constituição. Olha, o corpo de um jovem de 19 anos foi localizado em Sumaré ontem pela manhã. Ele estava desaparecido lá no lago do Bosque, Bosque do Bem, é isso, né? No Jardim da Horto, né? Segundo testemunhas, veja só, é nesse lago, é o rapaz, 19 anos, localizado morto, suspeita de vítima de afogamento, né? Testemunhas disseram que ele teria pulado desse lago no fim da tarde de domingo e teria desaparecido. Olha que perigo, né, gente? Às 17h40 da tarde de domingo. Então, não descarta esse possível afogamento. O jovem teria pulado desse lago e ontem, né, voltaram. O corpo de bobeiros voltou a fazer as buscas e localizou esse rapaz aí, 19 anos, né? Novinho, a vida toda pela frente, perdeu aí, é... Nessa, como se diz, né, no momento de lazeras, né, de lazer, só que no momento inoportuno, né, porque, veja aí, a pessoa vai lá, não sabe, às vezes, nadar ou dar, pode ter tido aí um mal súbito, né, pode ter ocorrido isso, mas é lamentável. Um jovem e a gente tem que noticiar. A polícia militar localizou um desmanche de veículo no Jardim América, em Americana. Foi na tarde de domingo, a ação da polícia militar, olha, encontrou vários objetos no local. Havia um ônibus furtado, lá da cidade de Piracicaba, tinha as peças lá, tudo desmontado. Os caras furtaram um ônibus, tem encaminhamento isso, não? Um ônibus, olha o tamanho do ônibus, né? Foi parar nesse desmanche. Ninguém foi preso. Equipes da Força Tática também atenderam a ocorrência. Na rua Luiz Fornazieiro e Domingos Bregantim, né, na residência. Tinha uma residência ao lado, foi encontrado aí cilindros de oxigênio, para-brisa, vidro e outras peças também do ônibus. Havia uma caminhonete no local e esse desmanche aí, vamos ver se a polícia consegue chegar a um desses envolvidos neste crime, tá? E que barulho foi esse aí, hein? Foi eu que sapateei aqui? Poxa vida, hein? Vamos voltar para Santa Bárbara? Corredor Metropolitano Barbarense. Tem lá a Avenida Laura Machado, onde foi feito ali o Corredor Metropolitano, aqui em Santa Bárbara do Oeste. No meio lá tem a ciclovia, né? O pessoal faz pedalada, caminhada, né? É, olha, aí a Avenida São Paulo, né? E a reivindicação dos moradores, da população, é que se faça uma ciclovia aí no meio, né? Porque quando o pessoal vai fazer a caminhada, tem que andar aí no corredor do ônibus, né? Apesar que é difícil ver o ônibus passar aí, porque esse corredor aí também foi feito, né? Parece, né? É o filme do Gasparzinho, né? Não tem ônibus que passa ali. Olha, mas veja aí, ó. A pista, essa é ali próximo já, quase perto ali do Jardim Conceição, na Avenida Laura Machado, né? Onde foi feita a pista de caminhada, a ciclovia, o pessoal pedala, o pessoal caminha, olha lá, mistura tudo o que dá certo, né? Mas eles querem agora que seja feito na parte de cima, lá onde interliga a Avenida São Paulo com a Avenida da Amizade. E realmente eles têm razão, viu? Atenção, governo do Estado de São Paulo! Aproveite que o ano que vem tem eleição, né? Vamos fazer para o nosso povo aí, viu? Então, né, deveriam ter feito o mesmo projeto que tem lá embaixo, fazer na parte de cima também. Pista de caminhada, porque o pessoal não anda no corredor do ônibus e vai aí na ciclovia, né? Tá bom? Então a gente vai estar também reivindicando junto à população esse pedido aí, que além de ser prevenção à saúde, quando você investe em obras como essa de ciclovia, você também está investindo em saúde. Saúde, sim. Atividade física. Você que costuma fazer aí uma boa caminhada pela manhã ou no período da tarde, no finalzinho aí da tarde. Olha aí, você que de repente quer dar uma pedalada, né? Quer fazer um negócio legal aí, quer dar uma pedaladinha aí naquela hora de folga, de lazer. E é o risco, né, que às vezes, por muitas vezes, o cidadão tem que correr aí nestas duas vias, né? Uma completamente pronta. Tá aí, ó, próximo ao Jardim Conceição, a Avenida Machado ali, né? Então tá aí. E a outra na Avenida São Paulo, onde precisa ser feito idêntico aí, ó. E tem igualzinho, ó, só fazer igualzinho aí e fica tudo certo, né? Lá, aí, ó, isso, nessa extensão toda, até chegar lá na Avenida da Amizade. Tá bom? Tá aí? É, o povo indica e a gente faz a reportagem. Nós damos voz aqui ao nosso povo. Obrigado pelo carinho, fiquem todos com Deus. Amanhã a gente volta aqui no Jornal da TV SB Notícias. E se você tiver uma indicação, uma sugestão, envia aqui pra nós, é, através do 997-8244-26, é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp do povo, aqui no Jornal da TV SBN. Valeu! Mexeu com você! Mexeu comigo! Tchau, meu povo! E aí E aí E aí E aí Obrigado.